E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E faz tempo pra caramba que eu não faço vlog, eu sei então, porque tem assuntos a discutir com vocês, eu tenho coisas novas a falar pra vocês, principalmente porque agora, na terça-feira ou na quarta, no máximo, eu já tô com os dois consoles da nova geração, com o PlayStation 4 e com o Xbox One, então eu queria explicar pra vocês como é que vai funcionar o canal depois que eu tiver com esses videogames novos. Mas antes disso, eu preciso falar com vocês alguns recadinhos, o mais importante é como vocês podem se comunicar comigo. Muitas pessoas não acreditam, mas eu leio sim todos os comentários dos vídeos e eu não respondo porque o Google e o YouTube estão sacaneando, às vezes a página trava no meio que você tá respondendo, eles colocam que eu tô fazendo spam, diversos programas que eu já relatei aqui em outros vídeos. Então, se você quer se comunicar comigo, o melhor jeito de você bater papo mesmo, de você falar comigo, é no meu Twitter, vai tá aí na descrição, www.twitter.com.br gamerpatife. Tá na descrição, clica, me segue. Lá eu mantenho vocês informados de tudo. Então, se vai ter vídeo no dia, eu aviso lá, o que que eu vou fazer, o que que eu tô fazendo naquela hora, então às vezes eu tô jogando alguma coisa ou às vezes eu tô precisando de alguma ajuda, esta é com certeza a melhor maneira de você manter contato comigo. Além disso, galera, com essa integração do Google Plus com o YouTube, é muito importante pra mim que vocês deem o mais um, né, o Plus One, eu não sei exatamente como é que fala isso, na minha página do Google Plus. E me sigam lá também, essa é a melhor maneira de vocês ficarem atualizados sobre os vídeos que estão indo pro ar, porque às vezes o YouTube falha, o feed dele falha e você não recebe vídeo, porém o Google Plus nunca falha, você vai receber os vídeos, então tá aí na descrição também, é google.com.br mais gamerpatife, você clica lá, você pode me seguir, você dá o mais um na página e depois tem um botão seguir, você coloca lá pra me seguir e me coloca na categoria que você quiser e aí você vai ficar de olho em todos os meus vídeos. Tem também um aplicativo do canal, tá aí na descrição também o link, você baixa ele, instala ele pra Google Chrome, apenas, não funciona pra Firefox e aí você fica por dentro de todos os vídeos do canal. Assim que eu posto vídeo, o aplicativo abre uma janelinha pra você, é simples de instalar, é só clicar num botão, ele instala no navegador, não te atrapalha em nada, não te manda spam, o bagulho é fenomenal, tá aí na descrição o link, é só você clicar e instalar o aplicativo, muito simples e toda vez que tiver um vídeo meu, vai aparecer na sua tela, é muito bacana isso, outros canais já tem esse aplicativo, então instalem o aplicativo do canal do Pati. Além disso, temos também a página no Facebook, que a ideia é transformar ela numa página de notícias de game, num blog e tudo mais, então é facebook.com.br patifegames, você pode curtir aquela página que direto eu posto vídeo lá, converso com a galera, mas lá é uma maneira mais de eu informar vocês sobre as coisas do que de conversar mesmo, até porque a ferramenta do Facebook não é muito boa. Quer falar comigo o Twitter, quer me seguir, tem essas opções que eu já falei e também o Facebook. PS, agora eu entendo porque a galera reclama tanto, meu braço direito está completamente dormente por segurar a câmera pra fazer esse um minuto de vídeo, mas vamos parar de enrolar agora também, vamos falar do que vocês estão aqui pra ver, que tá aí no título, que é como vai funcionar o canal depois da nova geração de videogames, que na terça-feira, eu acredito, na terça-feira, na quarta-feira é certeza, quarta-feira eu já tô com os consoles novos, então como vai funcionar, vocês devem estar se perguntando, e eu também tô me perguntando porque eu ainda vou ter que fazer muitos testes, e eu queria que vocês opinassem como vocês preferem. Eu vou falar meu plano, em cima desses planos, velho, fica à vontade pra deixar aí nos comentários, meu, ah, Patife, eu acho isso legal, eu acho isso que não vai rolar tão bacana, e essa é uma maneira de eu saber o que vocês querem ver, o que ainda não tem, né, como vocês sabem, eu gosto de inovar, eu gosto de trazer conteúdo interativo, rápido, né, dinâmico, e agora primeiro eu vou falar a minha ideia, e aí não esquece de ir lá nos comentários e falar o que você espera do meu canal pro futuro. Bom, então se no final desse vídeo eu ainda tiver braço, como que vai funcionar? É o seguinte, galera, eu vou pegar os jogos de Xbox One, de Playstation 4, vou fazer o walkthrough. Como eu sou um dos poucos que tá tendo a possibilidade de ter acesso à nova geração, eu acho que é a minha obrigação pôr o gameplay comentado, o walkthrough completo, eu acho que essa parte é fundamental pra que todo mundo tenha acesso a esse game. Então é um absurdo o preço desses consoles, eu comprei ambos como consumidor e não como gamer Patife, eu comprei como João, então eu paguei o preço que a maioria de vocês tem como pagar, ou não, né, na verdade, mas o preço que vocês teriam que pagar pra ter um console desses. Não, eu não paguei 4 mil reais no Playstation 4, esse eu importei ele, paguei o preço melhor e tudo mais, eu vou trazer ainda as coisas pra vocês e mostrar exatamente como que foi todo esse meu esquema de comprar o Xbox One, de comprar o meu Playstation 4, tive alguns traumas, no unbox de cada um eu falo exatamente disso. Mas então vamos lá, e como que vão ficar as séries? Eu vou trazer a série inteira, o gameplay comentado da série do game, por partes, vão ser vídeos de 15 minutos, eu acho que pelo menos 4 vídeos por dia de cada game que eu estiver jogando, ou não, no total, acho que 4 vídeos por dia, tipo, as duas primeiras séries do canal provavelmente serão Ryze e Dead Rising. Então essas duas séries vão intercalar, vão ser provavelmente 2 vídeos de cada uma, de 15 minutos, pra não ficar muito maçante, pra ficar dinâmico, e também porque isso me ajuda na hora do upload no YouTube, galera. Se eu upar vídeos de 40 minutos, como meu computador não é tão poderoso, isso aí vai dar um trabalhinho, pra mim, maior, às vezes o Vegas trava, e aí é menos chance do conteúdo estar em dia no canal, então eu vou tentar upar eles de 15 minutos, exatamente pra que vocês tenham 4 vídeos por dia, isso aí vai ser uma hora de gameplay, eu acho que vai ser suficiente, isso só de Walkthrough. Eu ainda não pretendo perder o estilo do canal, como vocês sabem, o meu canal, ele é de game, eles são vídeos mais curtos, 2, 3, 4, 5 minutos, e mostrando exatamente o que fazer no game, né, então tipo, como achar tal coisa, que tem você usar melhor, qual a melhor arma, esse ainda vai ser o foco do meu canal nesses novos jogos, então, além dos vídeos de Walkthrough, que devem ser até 4, ou até mais por dia, você também vai ter os vídeos de partes específicas, então uma cena sanguinária do jogo, você não tem tempo pra assistir vídeo, você tem, sei lá, 5 minutinhos, você quer ver um vídeo, você vai ver um vídeo de 3 minutos de uma batalha muito louca do Ryze, tá ligado? De uma partida de multiplayer, isso eu ainda não vou deixar de trazer, esse é o grande foco do meu canal, e eu vou ter o Walkthrough também, tá? Então isso é uma adição no canal. Fica tranquilo, eu não vou esquecer GTA e nenhuma das séries anteriores do canal, eu não vou largar a geração, eu não vou vender o meu Playstation 3, eu não vou desfazer dele, até porque os jogos da nova geração tem uma avaliação menor do que a do GTA V, porém eu acho que o conteúdo do GTA V já tá muito escasso, já é muito cansativo, já vai ser muito repetitivo, eu tento trazer sempre coisas novas, como vocês sabem, manter o meu público informado, e então, vai diminuir um pouco o conteúdo, é lógico, a quantidade de conteúdo, mas ele já diminuiu com o passar do tempo, eu tenho menos produção pra trazer ultimamente de vocês, então, mas eu não vou parar, tá? Eu não vou esquecer, eu sei que vocês gostam muito da série de GTA, eu sei que vocês gostam muito da série de Assassin's Creed, isso não vai parar 100%, vai só diminuir um pouco, vai dar espaço pra outras séries, nada que vai prejudicar o conteúdo do canal atualmente, eu vou adicionar mais coisas, e não prejudicar as séries antigas. Outra coisa, como que vai ficar o gameplay agora, né? O gameplay eu vou aumentar o volume do jogo, quando for o walkthrough, tá? E vou, e vou... Ah, aliás, eles vão ser renderizados em 1080p a partir de agora, então é mais qualidade ainda, porque o Playstation 4 e o Xbox One, eles funcionam em 1080p, então eu vou gravar em 1080p, isso também é uma adição importante pra falar. Eu vou ver a aprovação de vocês, é lógico, é muito mais fácil gravar em 720p, exige muito menos do computador e muito menos do YouTube, mas a ideia é sim gravar em 1080p, trazer o conteúdo na qualidade máxima pra vocês, e com o aumento do volume do jogo, eu quero trazer a imersão no jogo, então vai ser um comentário muito menos puxado pro humor, mas engraçadão é lógico, é o meu jeito de jogar, é o meu jeito de gravar, é fazendo graça, é zoando, é falando besteira, mas eu quero imergir no jogo, eu quero trazer vocês pro jogo, eu quero que você se sinta jogando, cara, eu quero que você sinta aquela vibe, aquele barulho alto, então eu vou gastar muito mais tempo em edição, pois os momentos que eu não estiver falando, o áudio do jogo vai aumentar, as cutscenes eu vou manter, então eu quero de fato, eu quero que você sinta que, mano, mesmo você não tendo às vezes o Xbox One ou o Playstation 4, você vai estar ali jogando Walk2 comigo, vai estar, cara, dando risada quando for pra dar, vai estar no momento tenso quando for, então eu quero valorizar muito mais o game como uma obra de arte, do que simplesmente fazer a palhaçada, a zoeira toda que normalmente, que normalmente é o estilo do meu canal, né, fazer zona, zoeira, então o Walk2 vai ser muito mais sério, ele vai ser muito mais pegado, mas cara, eu acho que vocês vão curtir. Bom, e aí como eu falei, pessoal, esse é o fim, se você gostou, não esquece de dar joinha nesse vídeo aqui, compartilhar, manda pras mais pessoas, fala, olha o Pati Fivano, vai trazer o Walk2, vai trazer o comentário, o conteúdo dele é louco, olha esse vídeo, pra que mais pessoas vejam o canal, eu vou, eu tô me dedicando 100% ao canal, 100% da minha vida é dedicada ao canal, eu acordo já pensando nele, fazendo tudo de melhor pra ele, tenho novas parcerias com ligas, com Gamer Arena, cara, tem muita coisa legal, vocês vão ver, fiquem tranquilos, eu vou trazer esse conteúdo pra vocês, espero que você tenha gostado, não esquece de avaliar esse vídeo, joinha se você gostou, adianta os likes se você não gostou, mas comenta porquê, e comenta, cara, como vocês veem o canal do Pati Fivano nessa nova geração, eu espero que você tenha gostado, não esquece de compartilhar, favoritar, e se você não é inscrito, cara, se inscreve, que vai ter muita coisa legal, galera, um abraço do Pati Fivano, até a próxima aí, valeu!